Hoje eu vou fazer uma torta mousse de chocolate com café. Então a gente começa fazendo a torta mousse de chocolate que vai, olha, 300, 300. Esse chocolate eu uso o chocolate do Frade aqui, da Nestlé. Então 300, 300, 300 de manteiga, 8 ovos. Começo fazendo a minha torta mousse de chocolate. Depois que estiver pronta e gelada, eu entro com a minha mousse de café por cima, que vai gelatina em folhas, creme de leite fresco e Nescafé. Então vou começar fazendo aqui a parte do chocolate. A minha forma é uma forma de fundo removível, de aro removível. Ela tem 24 centímetros de diâmetro, tá? Uma forma média. Então começo batendo o açúcar com manteiga na batedeira, vou levar pra lá. E aí, aqui eu venho na batedeira, o açúcar com manteiga. Até ficar bem esbranquiçado e fofinho. Batendo alguns minutos, aí eu paro e tiro as laterais, porque a manteiga, ela acaba grudando na lateral. Trago pro meio, umas duas vezes, enquanto tá batendo, pra ficar bem fofo a manteiga com açúcar. Já tá branquinho, então eu vou quebrar na xícara meu ovo e coloco pra ter certeza que nenhum ovo tá estragado, se não estraga o nosso doce. E a gente vai colocando um de cada vez. Vou quebrando na xícara e colocando. São oito ovos inteiros. Ele fica com essa carinha meio de talhado, mas é assim mesmo, tá? Deixa eu mostrar, assim mesmo. Agora, eu coloquei todos os ovos. São oito ovos. E eu espero, na velocidade alta, ele bater e ficar mais firme um pouco, antes de entrar com o chocolate. Então vai ficar batendo uns dois, três minutos aqui. Eu já mostro pra vocês. E logo no começo, eu parei e peguei as laterais, que também fica grudado, mas agora não tá mais. Agora é só bater o mesmo e deixar ele chegar no ponto. Agora tá pronto. Ficou batendo dois minutos. Uma possibilidade é o seguinte, batendo, colocar o meu chocolate em pó. Só que o que acontece, ele levanta muito uma poeira, assim, do chocolate, um pó do chocolate. Então, pra evitar isso, a gente vai tirar um pouquinho daqui o bowl. Vou dar uma misturadinha fora da batedeira, só pra não levantar aquele poeirão, assim. Colocar todo o chocolate, 300 gramas. E dou uma mexida antes de voltar pra batedeira. E aí sim, eu ponho pra bater, porque senão sobe um pó, suja toda a cozinha aqui em volta. Dou uma misturada. E agora, a gente já coloca pra bater na batedeira. Aí vai ficar batendo uns cinco minutos, tá? Até ficar bem uma mousse firme. Vou mostrar. Agora, olha, coloco pra bater, não levanta a poeira, tá vendo? Agora, ponho pra bater e deixa que esqueça um pouquinho ele batendo. Olha, então, ficou batendo cinco minutos. Agora, tá uma mousse, assim, bem cremosa. Então, aqui, eu vou pegar mais ou menos um terço dessa mousse. Vou pegar um terço e colocar na minha forma que tá aqui do lado. E o resto eu ponho na geladeira. A gente não pode esquecer, é só um pouquinho de mousse, um terço. A gente não pode esquecer que a mousse tem ovos, né, crus, que não foram cozidos, então, ela precisa ir pra geladeira. Então, essa parte da mousse, a própria mousse, eu vou assar, essa base, que vai ser a base da nossa torta. Ela tá um pouquinho no meio aqui, no meio aqui, altinha. Deixa eu espalhar bem. Vou assar essa base. Enquanto isso, a mousse fica esperando essa aqui na geladeira. Vou pôr na geladeira. E essa base, ela vai assar uns dez minutos no forno. Eu já digo pra vocês quanto tempo levou, mas olha, aqui tá ótimo. Assim, vou colocar dez minutos no forno, que já tá pré-aquecido o meu forno. Olha, tá boa. Tirei a nove minutos no forno a 180. Quando ela começa a querer escurecer, a gente tira. Mesmo que ela dê uma levantadinha assim, porque ela tava muito aerada, ela vai abaixar. E agora, eu vou esperar esfriar completamente antes de colocar a minha mousse. Então, eu deixo ela quieta aqui, a mousse tá na geladeira. Quando ela estiver completamente fria, aí que eu monto a minha torta mousse de chocolate. Depois que eu vou fazer a mousse de café por cima. Só depois que ela estiver pronta. Gente, então aqui, olha, tá frio já. Completamente frio. A minha base, ela ficou bem fininha. Até poderia ter colocado um pouquinho mais, mas não tem problema. Ela fica como a base da torta. Então, agora eu pego a minha mousse, acabei de tirar da geladeira, e vou colocar por cima dessa base a mousse, toda a mousse. Vou até deixar aqui esse. Então, eu coloco toda a mousse. Olha, ela fica bem cremosa, bem bonita. Vou colocar por cima, vou espalhar com a minha espátula. E aí, poderia ter colocado um pouquinho mais pra assar, mas não tem problema. E aí, depois que ela estiver bem gelada, aí que eu vou preparar o meu creme de café, a mousse de café pra ir em cima. Então, por enquanto, é só de chocolate. se você quiser servir só assim, também fica gostoso, mas eu vou fazer uma mousse de café pra pôr por cima. Viu? Então, aqui, tirando, vou pegar toda ela e espalhar por cima, bem retinha. E depois, a mousse que eu vou pôr por cima de café, como ela é líquida, ela acaba ficando bem lisinha em cima. então, não tem problema se não ficar super lisinho, super retinho. Mas a gente tenta deixar assim o melhor possível retinho. Pronto. Aqui. Agora, vou só limpar esse chocolatinho que caiu aqui. Vai pra geladeira, olha. Hora que estiver bem gelada, pode servir assim, colocar um granulado em cima, um pó de chocolate, ou como eu vou fazer, mas eu só vou fazer mais tarde, vou deixá-la gelar e vou colocar uma mousse de café em cima. Vou fazer agora a segunda parte da minha mousse de chocolate. Eu estou colocando 100 ml 100 de minto. Então, eu estou fazendo a segunda parte da minha torta mousse de chocolate com café. Aqui tem 200 ml de creme de leite fresco, eu acabei de colocar e aqui na panela agora, eu vou colocar duas colheres de sopa de Nescafé em pó. É o Nescafé tradição que eu uso aqui. Então, duas colheres de sopa que eu quero que ele amorve, não precisa ferver esse creme de leite. Eu só vou misturar para amornar e derreter esse Nescafé aqui. E aí, eu vou desligar. Assim que estiver todo dissolvido o creme de Nescafé, eu vou desligar o fogo. Mas, por enquanto, eu deixo mexendo com fogo baixo para dissolver o Nescafé. Então, enquanto o meu creme de leite está lá, já dissolveu o Nescafé, eu apaguei o fogo, venho para cá e eu tenho três gemas com 75 gramas de açúcar. São cinco colheres de sopa de açúcar, vai me dar 75 gramas, tá? Então, aqui eu vou bater até ficar bem esbranquiçado essa mistura aqui, vou fazer uma gemada. Enquanto isso, só para mostrar para vocês, eu tenho cinco folhas de gelatina, um pacote inteiro, que são cinco folhas, vou colocar num bowl com água gelada. E aí, enquanto eu bato a gemada, ela fica molinha, já mostro para vocês como é que eu mexo com ela. Agora, vou ligar a batedeira e fazer a minha gemada. Então, aqui eu tenho meu creme de leite fresco, 200 miligramas, com duas colheres de sopa de Inês Café, que eu coloquei, já dissolveu e está morno ainda. Então, eu pego aqui a minha gelatina que eu coloquei na água, olha, em um, dois minutos ela fica desse jeito. Você pega ela, aperta para retirar o excesso de água e joga dentro do meu preparo que está morno ainda. Ele tem que estar morno para dissolver a gelatina. Aqui eu mexo bem na hora dissolver a gelatina, é só mexer. E agora, eu vou levar essa mistura aqui para colocar lá na minha gemada que está bem branquinha já. Está batendo ainda, está bem branquinha. Então, olha, já dissolveu. aqui eu vou levar para lá para a minha batedeira. Aqui eu tenho a minha gemada que está bem branquinha, bem esbranquiçada. Então, vou tirar daqui e vou colocar essa minha, deixa eu trazer para cá para ver melhor, vou colocar a minha mistura de café na gemada, mas colocando bem em fio, devagarzinho e mexendo, porque é ovo, se você colocar uma coisa muito quente vai cozinhar o ovo. Então, a gente coloca devagarzinho, mexendo, sem parar. Aqui. Agora, coloco todo. Aqui. Então, agora que eu tirei, que eu misturei aquela gemada com creme de café, estou deixando ela mornar, esperando ela esfriar um pouquinho, porque eu vou agora misturar, ela está fora do fogo, está aqui, só apoiada, estou mexendo ela só para ela dar uma esfriada, ela está morninha já, não está quente, mas vou esperar e vou agora, enquanto isso, bater os 300 ml de creme de leite fresco que sobraram, porque primeiro eu coloquei 200 lá com creme de café, com esse café. Então, o que sobrou do creme de leite fresco, que são 500 em cada frasco, eu pego esses 300 que sobraram e vou bater em ponto de chantilly, não muito, muito forte, vou mostrar para vocês, é um chantilly cremoso. Aqui eu tenho o meu chantilly que eu bati, ele até passou um pouquinho, ele poderia ser um pouquinho mais cremoso, mas não tem problema, olha, está bem bonito, o que eu vou fazer agora, eu vou colocar em fio o meu creme de café, misturar com esse creme de chantilly, o creme de café já esfriou, tá gente? Então, ele está frio, morno para frio, vamos dizer assim, eu coloco ele aqui, misturo e vou colocar essa mistura em cima da minha torta mousse de café. Então, deixa eu tirar ele todo, agora, misturo bem aqui com o meu creme de chantilly batido, olha, tem que pegar bem as laterais para ter certeza que fica tudo bem misturadinho, aqui, e agora eu entro com esse creme por cima da minha torta mousse, que está aqui gelada, só colocar por cima e levar, vou levar isso agora para a geladeira ou para o freezer, se você tiver pressa, pode colocar 10 minutos no freezer para a gelatina endurecer e depois para a geladeira, mas ele agora na geladeira ele gela em, ok, uns 40 minutos, uma hora ele já está durinho, estou aqui, olha, só isso, não preciso fazer mais nada, desse jeito vai para a geladeira. Gente, então vou esquentar a faca para tirar a minha sobremesa, desenformar, fica mais fácil, tá? Então olha lá, vamos com a faca quente na minha torta mousse, vem cá, gente, está para mim? A torta mousse aqui, ela está bem geladinha, então entro com a faca quente até o fundo e tiro de uma vez só, dou toda a volta com a faca quente, ok, aí vou colocar em cima do prato de servir e tirar a forma, tudo certo, olha, ela fica com três camadas, fica bem bonita, agora o que eu vou fazer é polvilhar um chocolate então vou usar esse que eu ganhei importado 100% cacau que é bem forte mas é uma amiga trouxe de viagem mas pode ser qualquer chocolate para a gente enfeitar, então eu coloco na minha peneirinha um pouco de chocolate e vou polvilhar bem todo em cima com chocolate a mousse de café bem coberta até ficar completamente coberta porque eu gosto de chocolate bem forte amargo se você não gostar não precisa cobrir pode servir ela sem cobrir eu gosto eu acho bonito assim o chocolate inclusive decorando em volta e aí pronto assim vai pra mesa e aí